De acordo com a Polícia Federal, órgão responsável pela emissão de registros a civis O número não inclui atiradores esportivos e colecionadores de armas Esses somavam 1.950 cadastros ativos na cidade no ano passado A estatística também mostra que em Santa Maria, das 1.394 armas registradas 394 pertencem a homens com faixa etária de 31 a 40 anos Seguidos pelos de 41 a 50 anos, com 338 registros Em 2022, foram contabilizadas informações dos meses de janeiro e fevereiro Com um total de 107 registros de armas de fogo emitidos pela PF Sendo 101 para homens e 6 para mulheres O Rio Grande do Sul é o terceiro estado do país em número de aquisição de novas armas em 2021 Chama a atenção que nos últimos três anos o estado gaúcho vem em uma crescente Em 2019, o número de novas armas foi de 8.258 Já em 2020, foi de 19.043 A elevação é de 130% Desde janeiro de 2020, o governo federal editou quase 30 atos normativos que facilitaram o acesso às armas de fogo Em abril de 2020, o governo federal redigiu um projeto de lei que aumentou para 300 unidades O limite de compra de munições por pessoas físicas autorizadas a adquirir ou portar arma de fogo O projeto ainda aguarda a votação do Senado Federal Por outro lado, o porte para o cidadão comum é proibido Somente sendo possível a concessão de autorização Aqueles que, além de preencherem os requisitos legais, comprovem a efetiva necessidade de tê-la Aqueles que, além de preencherem os requisitos legais, comprovem a efetiva necessidade de tê-la